A Praça da Feira do Setor Morada do Sol na região noroeste de Goiânia ficou assim, lotada para receber o Luares Ferreira e a equipe da Record TV Goiás. Essa foi a primeira edição do ano do Balanço Geral nos Bairros de 2023. É edição de número 142, tem festa, tem alegria, tem prêmios. E se tem Balanço Geral nos Bairros, tem gente, aliás, muita gente. Aqui vale de tudo, dançar, se divertir, ser feliz. Só não vale é perder a oportunidade de, quem sabe, faturar um dos cinco super prêmios dessa edição. Essa família veio toda para a praça. Uma terceira vez. O que você acha? Ótimo, maravilhoso. Estou gostando, pela primeira vez, participando, nunca tive a oportunidade de estar aqui, mas eu estou gostando. A sua expectativa para ganhar o quê? Tudo, sim. A animação ficou por conta de Leandro e Romário. Quem vê cara não vê maldade, entreguei minha vida e fiquei na saudade. Alana Macedo. Quando você ligar, eu não vou, alô, oi, saudade e você vai. Vitória Montes. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Belone. Vem ver meus stories, pensa que eu estou bem sem ela. E Miguel Lucato. Eu dou um gole e o dedo coça, vem o Zab na memória. No palco, animação e música. No meio do povo, muita prestação de serviço. A Agência Municipal do Meio Ambiente montou uma estrutura bem grande. O Pedro está aqui do meu lado porque vocês trouxeram uma estrutura bem robusta, né? Sim, nós trouxemos. A gente está fazendo atendimento de maus tratos de animais. Estamos distribuindo mudas medicinais, que é sempre um sucesso. Estamos orientando sobre a utilização dos nossos novos ecofiltros, que são estruturas que seguram o resíduo antes de ele entrar no manancial. E temos a equipe aqui para pegar todas as informações que precisarem sobre licenciamento ambiental, sobre fiscalização. Um trabalho completo da Agência Municipal do Meio Ambiente. A Secretaria de Mobilidade levou para o evento orientações para um trânsito mais seguro. A Secretaria de Saúde ofereceu aferição de pressão e teste de glicemia. E levou também uma van com vacinas da Covid e influenza. O projeto Anjos da Guarda da GCM de Goiânia levou muita diversão para a garotada com pintura de rosto. Todos os serviços oferecidos pela Prefeitura de Goiânia. O prefeito, Rogério Cruz, fez questão de prestigiar o evento e falar sobre os benefícios que a região noroeste deve receber. Nós temos aquela avenida que liga a Parimetral Norte. Até aqui, a região do Recão do Bosque, toda ela será recapiada muito em breve. Essa região estará com o recapiamento próprio da Prefeitura. E nós seguimos em frente com o programa Goiânia Adiante. A unidade móvel de doação de sangue do Hemocentro ficou assim, lotada. Maiara, coisa boa, né? Ótimo, maravilhoso essa participação do público em estar ajudando e fazendo a sua parte. Maravilhoso. Além de tantos serviços, teve também a presença de vários parceiros, como o Grupo Tectron. A gente está aqui mais uma vez, trazendo segurança com o Grupo Tectron, limpeza. E estamos aqui também trazendo os produtos da Tectron Indústria. E a gente também está com várias oportunidades de emprego. A Vila Pop, clínica veterinária, estacionou na praça um castramóvel e distribuiu brindes. Nós viemos novamente divulgar o nosso projeto de castração a preços populares, a fim de que as pessoas se comovam com tanto de animais que existem nas ruas, né? E contrata a gente para fazer uma cirurgia de castração que é bem simples. E também trouxemos aqui a vermifugação para os animaizinhos. A Igreja Universal do Reino de Deus atendeu o público com o projeto Vício Tem Cura. Depressão, vício, tem agido dentro da pessoa. Então, esse tratamento, nós entramos na mente da pessoa, na palavra de Deus, passamos ela e ela se sente bem, ela fica livre e uma vida abençoada. Cinco superprêmios fizeram dessa edição mais que especial. A irmã Soares sorteou um caminhão de prêmios. Antônia Pereira de Matos. Ganhou, ó, um supercaminhão de prêmios da irmã Soares. Está feliz, estava precisando. Conta pra mim. Eu estou precisando porque eu construí em 2003 e não tive condições de terminar a construção. Está deteriorando a laje, então está quase indo pro chão. Esse prêmio que é especial porque ela estava com a casa começada há 20 anos atrás. Olha pra você ver, 20 anos depois que ela vem no evento e vai terminar a casa dela. Que alegria, parabéns pra senhora. As lojas bem-me-quer sortearam o enxoval dos sonhos. Priscila Pamela Neto Pires. Estava precisando muito renovar tudo em casa, estava tudo velho. Você vai conseguir levar tudo que você está precisando. Lençol, toalha, edredom, cortina, tapete. Tudo que você falou que estava velhinho, você vai trocar e colocar tudo novo na sua casa. E vai poder escolher, né? Vai poder escolher o que você quiser. A UniEvangélica sorteou uma bolsa de estudos 100% gratuita. Eusélia Rodrigues de Moraes. Você está feliz? Muito feliz. Pra que você vai usar essa bolsa? Vai ser pra você ou pra algum parente? É com parente mesmo. Meus meninos. Vamos estudar agora tranquilo, sem precisar me preocupar com o bom. Com certeza. Pode fazer aqui um curso. Na área de gestão, eu tenho vários. Na área de tecnologia, quer fazer informática, programação, essas coisas a gente tem. Na área da saúde e na área da educação. Então, eu tenho vários eixos. Na área de marketing, marketing digital, jornalismo. As lojas novomundo.com sortearam um caminhão de prêmios. Iracir, evangelista do santo! Vai trocar tudo, evangelista do santo! Vou levar tudo. Estava precisando lá na casa só trocar o que, gente? Tudo. Tudo. E agora, o que a senhora achou de ganhar esse prêmio? Nossa, eu fiquei feliz demais. Quais chorei. Fogão, refrigerador, vai ter uma cozinha completa, vai ter lavadora, vai ter o dormitório dela, vai ter um painel bonito, vai ter um colchão, vai ter um estofado, ou seja, mais batedeira, mais ficador. Então, vai ter um ferro de passar. Então, ela vai ter uma casa realmente da forma que ela merece, com todo o conforto. E, para fechar, os supermercados Tatico sortearam um ano de compras grátis. Débora Patrícia Freitas. Débora Patrícia Freitas. Essa aqui? Vai ficar um ano tranquila agora. Nossa, eu amei essa na minha vida. Porque quem não quer um ano de supermercado? Nossa, eu estou muito abençoada. Ela vai poder escolher tudo que está lá dentro do supermercado. Ela vai poder abastecer a dispensa dela com tudo que ela precisa. Então, hortifruti, mercearia, açougue, padaria, enfim, tudo. Ela vai poder suprir a casa dela por 12 meses. Uma festa linda que merece replay. No mês que vem, tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, que deve acontecer em Aparecida de Goiânia. Tchau, tchau, Goiás. Até a próxima. Quando acho que estou acertando... E aí, gente, errei de novo. Eu sei que errar é humano, mas insistir no eu, velho. Vivendo e não aprendendo. Amando e se lascando. É, obrigado a vocês que estiveram, você que acompanhou em casa. Muito obrigado pela grande festa que foi feita na região noroeste goeira. Muito obrigado, pessoal, do Morado do Sol e região, vocês que participaram. E no final do mês de fevereiro, tem mais. E pode aguardar, próximo mês aí, tem muito mais festa para você.